E começa em uma hora a promoção Spotlight do Aliexpress, todo dia ou quase todo dia vai ter uma marca diferente aí, vou deixar um link para vocês, hoje no caso promoções em produtos da marca Blackview, bem bacana, produtos com bons descontos, dá uma olhada aí, link na descrição, tem também os links dos outros produtos que eu vou mostrar agora e também os links dos meus grupos no Telegram, promoções em smartwatches, dá uma olhada lá. Bom, começando aqui por promoções na Amazon Brasil, já já eu mostro para vocês as ofertas e produtos no Aliexpress. A Maze Fit BPS com estoque no Brasil, frete grátis até 10x sem juros, por um preço bem legal por ser estoque no Brasil, um produto muito legal com tela transflectiva, GPS, é bem interessante. Tem também o LS05, frete grátis, estoque também no Brasil, até 7x sem juros, por isso está bacana também por estar com estoque no Brasil. Lembrando que embaixo na descrição tem o link do vídeo do GTS4 que eu trouxe hoje, lançamento, expliquei tudo sobre ele lá, ficou bem legal esse lançamento. Tem também um outro link aí embaixo que é do último vídeo que eu postei com mais promoções desse tipo aqui, então dá uma olhada. Bom, o GTS4, não vou explicar sobre ele aqui no vídeo porque tem um vídeo específico como eu falei, veio com um preço interessante, mais ou menos, mais ou menos não, até menos em relação ao GTS3. O GTS3 custava ali uns R$1.150, que seria o preço que ele está aqui no subtotal. Mas como tem aqui o cupom vendedor mais o ponto na descrição, BRN55, você leva por R$1.063, um excelente preço. Finalmente ele ganhou de novo a memória interna para músicas e ele faz chamadas também, além de estar muito avançado para atividade física, saúde e tem uma tela grande AMOLED sensacional, muito top. Tem também fone TWS por só R$19,00, na verdade, né? Esse preço aqui é para um novo usuário, se você abrir com uma conta antiga o preço sobe, então fone aí para uso ou revenda, vale a pena. Tem também o Lenovo X16 com cupom na descrição BRN15, sai por R$49,00, lembrando que tem três cupons na descrição para vocês aproveitarem. Sempre que aparece aqui, ó, código profissional R$15,00, R$55,00, R$25,00, é esse cupom na descrição, beleza? Esse fone aqui é realmente muito legal, gosto muito dele, ele te oferece aí uma qualidade de som excelente por um preço muito baixo. Com certeza é uma excelente opção de fone, só você olhar na avaliação aqui, é uma nota muito boa. JBL Go 2 com cupom na descrição, sai por R$89,00, uma caixinha de som excelente e um preço excelente também. Redmi Band Color com cupom na descrição por R$126,00, para quem busca uma Smart Band de qualidade, marca e preço bom, tá aí a opção. Huawei Band 7, tá muito barato esse produto, ó, com cupom do vendedor, sai por R$172,00. Quando lançou poucas semanas atrás custava isso R$270,00, mais ou menos, R$150,00. E muita gente não curtiu de início por causa do preço, veio bem caro, mas agora tá um preço bem competitivo, preço que tava a Huawei Band 6 há esses dias. E é um produto superior a Band 6, obviamente, tá? Eu gostei bastante do produto, tem review aqui no canal, só pra você dar uma olhada. Procura aí na busca do YouTube, Huawei Band 7, na frente coloca a Léo Moreira e você encontra. Tem também o Redmi Watch 2 Lite com o cupom por R$247,00, um custo-benefício muito interessante, com mais de 100 modos de atividade física, 50M, GPS, uma tela de boa qualidade. Lançamento também desse tipo 3, com os cupons, sai por R$226,00, um belo lançamento, tá? O BP3 Pro, ele veio bem caro, ainda não tá valendo tanto a pena, mas o BP3 vale a pena sim, tá? É uma bela experiência de smartwatch, preço aí próximo lá do BPU, que é o produto anterior a ele. Mi Band 7 Pro, a smartband mais completa do mercado, com GPS, 5T, uma tela AMOLED, mais sem modos de atividade física, com os cupons, na verdade, com o cupom, sai por R$289,00. Relu RS4 Plus, o melhor smartwatch da marca até hoje, fantástico, com uma tela AMOLED 60Hz, top, mais sem modos de atividade física, por R$246,00, utilizando o cupom. A Maze Fit BPU Pro, com GPS, né, servação com GPS, Alexa, 5TM, com os cupons, ó, cupom muito bom, vendedor, sai por R$266,00, tá? Um preço muito top, tá? Realmente é um produto bem legal, por esse preço, vale a pena. A Maze Fit GT-R2e, é um custo-benefício interessante pra caramba. Com os cupons, ó, sai por R$482,00, ele te entrega 24 dias de bateria, 90 modos de atividade física, 5TM, tela AMOLED, GPS, Alexa, é um produto bem completo por esse preço. Stratus 3, focado em atividade física, com tela transflectiva, com os cupons, sai por R$571,00. TicWatch E3, com os cupons, sai por R$809,00, né, um produto aí bem legal, um custo-benefício bem interessante com o ROS. E o melhor custo-benefício do momento em ROS, o Pro 3, com os cupons, sai por R$841,00, preço do E3, né, então assim, tá muito barato, tá? Eu realmente não acreditava que essa pronúncia ia durar muito tempo, mas eles estão mantendo, ó, o cupom cada dia fica melhor. Hoje o cupom tá R$190,00, então assim, aproveitem, o preço tá muito bom, R$841,00 e o preço do TicWatch E3, e esse produto aqui, ele normalmente custa R$1.200,00, tá? Então, o preço tá muito top. A Maze Fit Rex 2, com os cupons, aliás, com o cupom da loja, sai por R$1.145,00, lançamento top aí da Maze Fit, já trouxe review, gostei muito do modelo, muito focado, né, no que ele se propõe a fazer e faz de uma forma muito bem feita, sensacional, 24 dias de bateria, certificação da ZTM, certificação militar também. E por fim, o GT-R3 Pro Edição Militada, já trouxe review também, gostei muito do modelo, com os cupons SEPR-1154, modelo fantástico em termos de acabamento, funções, design, incrível mesmo. Beleza, então é isso, na descrição vai ter o link de cada produto pra vocês aproveitarem, só clicar aí e dar uma olhada, tem também na descrição os links dos meus grupos no Telegram, lembrando que vai começar já já a promoção Spotlight aí do AliExpress, recomendo que vocês participem, vai ter marcas diferentes, tá? Essa é a primeira marca da promoção, outras marcas vão entrando aí conforme os dias vão passando. Então é isso, todos os links na descrição, tem também aí embaixo o link do vídeo do GT-S4 e o link do outro vídeo que postei recentemente com mais promoções desse tipo, vale a pena dar uma olhada. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.